Deixa eu ligar a câmera, oi galerinha, eu tô com até com pijama, mas eu só vim fazer esse vídeo rapidinho, que é só pra falar que eu vou fazer um outro vídeo amanhã, peraí, amanhã, ah, se pede aqui, a maioria eu peguei, tá, mexeu, foi todo meu amigo que me deu, esses dois aqui, ó, esses dois de traça é meu amigo que deu, os outros dois da frente foi eu que peguei, que eu troquei, né? Ahn, eu fui, e meu amigo ele descobriu muita coisa, eu tô basicamente na última área do jogo, só fui tomar de 700, mas eu vou dar um presente pro meu amigo, que aqui, ó, eu vou dar menos esse aqui, esse aqui, mas todos esses aqui, ó, todos esses aqui vão cair na mão dele, lembra que ele tava me dando pet, 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 a rodado? Eu não tinha nada pra dar pra ele, peraí, deixa eu ligar meu irmão, e pum, não tinha nada pra dar pra ele, então, só pra dar uma relaxada e tudo, vou comprar um pet de 300 mil, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo que parece, ó, outro gato, tá mesmo, isso é bom, a maioria disso aqui, tipo assim, esses aqui, ó, esses aqui levam no nível K, só um fui eu que peguei, mas o resto aqui não tem nada, um cara trocou, e eu tive um umidade dele, e dei um pra ele muito forte, então, a gente não tem nada que eu quero fazer, que eu quero fazer, que eu quero, acho que o jogo bugle, tá, o que eu queria era, Ah tá, eu tenho que voltar pro mundo Vou falar a verdade Pro mundo normal Tá bem E também Gente Aquilo ali é tudo a pet que eu posso comprar Primeiro Vou comprar um pet Que eu, ok Ele tem um canal Ele tem um canal Não, eu não quero o nome dele Mas Peraí Deixa eu ver o nicho Oi gente O nível que é esses números aqui embaixo Todo mundo deve saber, né Tô explicando só que eu vejo pra criança São tudo Nível que ele é muito forte Nossa Ele me prejudica, mano O que é que eu faço? Amanhã também eu vou fazer uma laje com ele Na verdade eu acho, né? Não tem nada que tem a laje Mas Mas vai até pôr uma no meu bicho Cara, eu tô muito feliz Eu jogo pro gol Pra que não pareça Tá, vai acabar o vídeo aqui E... Vou fazer a parte 2, né? Tá bom Isso aqui é basicamente um corte Então conta com isso Com um corte aí Tchau Como todo vídeo no país de costume Com o Mãe de Minato na minha casa E... E... Chegou